Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de semana de looks começando para vocês. Hoje é terça-feira, tô com uma semana organizada do jeito que eu tinha idealizado, então essa semana vai... É pra ser tudo bem redondinho, então espero que dê certo. Então eu estou gravando na terça-feira, minha terça-feira agora é meu dia oficial de gravar no shopping. E este foi o look escolhido. Hoje eu tava assim, querendo algo oversized, mas eu olhei pra sua saia e falei, quero essa saia da Sawari, maravilhosa, resinada. Eu tenho ela no verde e menina por esse mês ainda pedindo preto. Aí agora eu vou ter verde, essa azul e a preta, o mesmo que da cor. Estou muito feliz, ela é maravilhosa, eu amei ela. Eu sempre gostei de saia midi assim, né, mas lápis essa daqui é, ela é mais afunilada. Só que ela tem o bolso cargo aqui, então deixa ela mais moderna. E tem também esse acabamento resinado que deixa super moderno, né. Eu inicialmente ia colocar com a minha Fisherman Sandal Off, mas já tinha pegado a camiseta. Aí eu olhei e falei, gente, meu tênis novo que eu não tinha guardado, ó, pode ver que tem um monte de coisa sem guardar. Falei, meu tênis novo vai combinar perfeito, vou usar de novo? Vou, vou usar de novo. Ele foi caro, né, e eu vou fazer esse dinheiro valer. Ele vai encaixar perfeito, você é louco, menina. Por que não? Oxi, então estou com o meu tênis novo da Melissa. Comprei meu tamanho mesmo, uso sem meia, super confortável. Pode ver que eu estou toda machucada aqui. Eu achei ele muito confortável, gente. Teve uma seguidora só que falou que não era. Eu achei ele bem confortável e eu estou sem meia, tá? É, achei ele lindo. Nossa, estou apaixonada. E todas as cores são lindas. Tem um off com preto belíssimo. O azulzinho ia ficar perfeito também aqui nesse look. Mas eu fui no vinho porque não resisti a essa cor. Saia, como eu falei, Sawari. Não esqueça que a gente tem 10% de desconto. O cupom AMANDA MORETES lá no site da Sawari. Camiseta GG, sempre GG, da C&A. Não sei se tem ela ainda, porque ela foi uma das primeiras que eu comprei divertidas. Mas acho que deve ter. Essa bolsa eu comprei não desapego. Não desapego. Então, não tem mais. Se eu... não sei, não tem mais. Eu acho que ela é de couro, gente. Faz bastante tempo que eu tenho ela. Acho que desde 2008. Talvez. Não, desde 2018. Desde 2018. Talvez 2017. 2017 ou 2018. Não tenho certeza. É, faz um tempinho que eu tenho ela. Ela está inteirona. Eu espero que ela seja de couro mesmo, menina. Para durar bastante. Ela é uma inspiração, né? A da Hermes. Nunca sei qual que é. Tem dois nomes. Eu sempre esqueço os nomes. Inclusive Kelly e mais uma outra. Estou com o óculos que eu achei que combinava perfeito. Esse óculos de sólida C&A. Bem bonito. Achei que combinou perfeito. Com os tons mesmos. Escolhi pela cor. E aí fiz um mix de correntaria. Com a minha Riviera Vale Express. Esse aqui eu acho que é Geminist. E esse aqui é Tulika, com certeza. Que eu tenho usado direto desde que eu ganhei. E é isso, gente. Este é o look do Tursoul. Vou no shopping aqui perto gravar para vocês. E é isso. Mais um dia. Mais um look. Hoje é quarta-feira. E eu só ia para o meu reiki. Mas hoje eu me esforcei e fiz um lookinho. Para o reiki. Para gravar para vocês também. Enfim, para ficar arrumadinha. Hoje eu estava afim. Às vezes acontece, menina. Está vendo? Coloquei essa saia jeans longa. É tipo, eu sempre falo. Esse aqui é o meu look básico de vocês. Vocês não colocam blusinha, calça skinny, calça jeans e um tênis. Então, o meu básico é esse. Sempre um sapato diferente. Nem sapato é fácil, né, gente? Qualquer sapato diferente já é um sapato legal. Minha saia jeans, que é a calça jeans de vocês. Eu uso saia jeans. Para mim, ela é básica. Mas aí, ela é estilosa. E uma camisetona. Eu queria muito usar essa camiseta. Ela é nova. Eu ganhei de uma seguidora. Ela que faz a arte. Olha que coisa mais linda. Eu amei. E eu estava para usar para montar um look com ela. Da Sarah. Aqui, olha. O nome dela aqui, ó. E ganhei uma caneca também. E aí, eu queria montar um look com ela. Então, foi a camiseta. A saia. E para não ficar tão neutra, eu trouxe os laranjas no sapato. Minha Fisherman Saddle. Vocês já estão cansados de ver. Tem de todas as cores. E bolsinha, que é da Zara. Ela é antiga. Já tem um tempo que eu tenho ela. Ela não é de agora. Antiga. Deve ter um ano. Um pouco mais, talvez. Não sei. Eu tenho a verde e tenho a laranja. A saia é da C&A. Acho que deve ter ainda. Colar. Essa aqui vocês já viram centenas de vezes. É da Arfi. Não sei se vem demais. Oclinhos. Sheen. E a minha maquiagem bem basiquinha. Hoje eu não estou nem de delineador. Só, basicamente. E eu fiz a pele com um corretivo. Mas não faz diferença, né? Corretivo, tudo. Ah, e eu não passei a cor na minha sobrancelha. Pode ver que ela está um pouco mais clara. Com o cabelo. Só penteei ela. Então eu acertei a sobrancelha e o delineador. Maquiagem basiquinha. E é isso, gente. O look dessa quarta-feira. Mais um dia. Mais um look. Hoje é sexta-feira. À tarde. E estou só esperando a Rafa terminar de almoçar. E a gente vai no mercado. Ai, Amanda. Você faz o look para ir no mercado? Eu faço, gata. Cada saidinha, qualquer que seja, é um flash para mim. Ela usa para me sentir gata. Encontrar qualquer pessoa insuportável que eu não goste ou que não goste de mim. E ela não poder falar que eu não estou gata. Estou brincando. Eu não tenho ninguém, tá? Mas eu sempre usava esse parâmetro quando eu era. Eu uso muito, na verdade. Faz tempo que eu não atendo com a consultora completa. Mas a consultora completa eu sempre falava isso. Se você... Por exemplo, às vezes as pessoas fazem o detox, tá? E na hora do guarda-roupa a pessoa falava... Ah, mas eu quero essa roupa para ir no mercado. Você vai gastar roupa na padaria. No mercadinho. Se você encontrar com o seu ex na rua... Eu sempre falo do ex, porque esse é sempre um gatilho bom, gente. Se você encontrar com o seu ex na rua... Você vai ficar de boa de encontrar com essa roupa? Ai, não. Aí eu vou ficar morrendo de vergonha. Eu falo, então, tá errado. Essa roupa não tem que estar aí, gata. A história do ex, ele sempre funciona. Não sei por quê. Então, era sempre um bom gatilho. Aí, aproveita. É um bom gatilho para essa roupa. Você gosta de se encontrar um ex, por exemplo? Se é não, ela não tem que estar no seu armário. Não tem que estar no seu armário. Tá bom, Berina? Então, pensa sempre nisso no seu detox. Eu acho que essa daí, ela realmente funciona para todo mundo. Queria usar o vestidinho novo da C&A. Cheguei à conclusão que ele... Para combinar com cor, não sei se fica tão legal. Que eu queria combinar com uma cor aqui, acabei indo nos neutros. Falei verde, achei que não ficava legal. Talvez o vermelho aqui fica bom. Uma jaqueta vermelha ficaria boa. Mas é, eu coloquei a vinho. Aí também incorporei tudo mindset. Então, eu estou toda mindset. Vestido mindset, bomber mindset. Eu só não estou com a bolsa e nem com a bota. Acho que eu não tenho bota mindset e bolsa. Acho que tem. Mas... Não estou com bolsa. Eu poderia estar com a bolsa mindset, mas não estou. Quis colocar essa bolsita aqui da Renner, que acho que não tem mais. Mas, gente, ela é igualzinha. Ela é uma cópia da JWP. E tem essas inspiradas na Shopee também. Então, vocês encontram com muita facilidade. Aumentei a alça dela, que dá para usar de baguete ou assim. E aí, queria usar assim, mais... Escoladex. E está quentinho, porque fez uma... Veio uma... Olha o tempo que está. Frente fria, menina. Acho que pegou em todo o Brasil. Se eu não me engano. E vai ter, acho que uns dois dias. Acho que amanhã também vai estar frio. Talvez domingo melhore. Não sei. Aí de segunda melhora. E terça parece que fica ruim de novo. Enfim, está assim. Então, estou quentinha. Vou no mercado. Preciso passar na farmácia. Estou quentinha. Mas, nem tanto assim. Estou pelada aqui embaixo. Mas, porque eu não estou com tanto frio assim. Então, estou com esse vestido C&A maravilhoso. E é bom, porque ela é bem quentinha. É uma regatinha aqui. Então, acho que vai dar bom. Vou ficar quentinha assim. Coloquei a bota Renner. Acho que eu não falei, né? Bota Renner. Bem tratoradona, pesada. E vestido C&A, como eu disse, Mindset. A jaqueta, acho que não vai ter mais. Porque ela já esgotou faz tempo. Às vezes, aparece no site um ou outro tamanho. Coloquei essa correntaria da Shein, que já vem assim, nesse kitzinho. Bolsa, como eu disse, Renner. Mas, acho que na Renner não tem mais. Mas, encontro na Shopee. Vou lembrar de colocar para vocês aí o link. Óculos, é da Raibu. Eu adoro esse óculos. E é isso. Troquei meus brincos. São tudo de lojinha. Compro no centro, gente. Lojinha do centro. Centro de cidade, que vem de biju. Entra e fuça. Às vezes, você encontra umas coisas legais. E é isso. Este é o look que te assustou. A gente não vai sair também. Apesar de que eu estou correndo um cinema, né? Está aquele filme novo. Mas, eu acho que eu não vou hoje, não. Amanhã, a gente tem rolê. Então, vai ter look de rolê. Enfim, essa semana tem que... Tem que estar rolando uns lookinhos aí. E é isso, gente. Se tiver look à noite, se eu for para o cinema, me animar. E eu não repetir, eu apareço. Mas, eu acho que não vai rolar, não. Mais um dia. Mais um look. Look da noite. Para esse sábado. E eu estou com pressa que vocês não fazem ideia do que aconteceu, gente. Explodiu uma coca. Deixei ela no congelador. E aí, enfim. Não sabíamos o que fazer. A Rafael falou, não, é só deixar de se congelar. E ela explodiu. Então, assim, eu acabei de limpar a cozinha toda. A gente está já há 40 minutos atrasada. Então, eu preciso correr aqui com vocês. Look para ir para a baladinha. Estamos indo no Jockey Club aqui em São Paulo. Nunca fui. Eu acho que é meio arrumadinho. Para assistir um amigo nosso tocar. DJ. Então, eu estou com este look. A Amanda Perigueta estava. Ela existiu. E aí, eu queria ficar com as pernas de fora. Está mó frio. Está tipo 8, 9 graus. Mas, eu estou contando que eu não vou ficar com muito frio na perna. Amanhã, Amanda do Futuro, eu venho falar com vocês, tá? Mas, em cima, eu estou muito quentinha. Inclusive, eu estava limpando a cozinha. Então, eu estou muito com calor. Estou, tipo, suando. Mas, eu tenho certeza que lá fora está bem frio. Então, eu estou com essa bota que vai dar uma boa segurada. Ela é da Renner. Eu amo ela. Tem salto. Hoje, eu estava inspirada, hein, menina? Salto. Meia fio 20. Porque eu queria deixar minhas tatuagens aparecendo. É para isso que a gente faz, afinal de contas. Essa sainha aqui estava nos desapegos. Resgatei. C&A. Tricô C&A. Estou ainda com uma térmica por baixo. Jaqueta. Toda C&A, menos a bolsa e a bota, que é a Renner. Jaqueta oversized C&A. Ela é oversized mesmo. Ela é tamanho P. E ela fica grandona. Eu amo por conta disso, que fica bem grandona. Tricô também C&A. Colar Arf, que eu sempre estou com ele. Cabelinho de coque, que eu queria ir com esse cabelinho. Make de sempre. E essa bolsita, que eu estou encarnada nela, da Renner. Porque ela é minimalista e ela cabe de tudo. Eu acho que eu descobri usar ela na lateral, que eu sempre coloquei esse tipo de bolsa. Baguete, né? Aí, agora eu descobri na lateral e fica tão legal. Enfim, gente. Eu amei esse look. Minha cara, um toque de sexo aí que, às vezes, eu me inspiro em fazer. E é isso. Deixa eu ir. Tchau! Mais um dia, mais um look. Hoje é domingo. Está sol lá fora. Hoje está fazendo 19 graus. Estou escando e sem blusa, porque a gente vai no sol, né? Eu vou dirigindo, vou estar no sol, vai estar calor. Então, eu vou sem blusa mesmo. Parece que está ok. Sobre o look de ontem, falei que ia estar aqui, a Amanda do Futuro falando. Arrasei. Arrasei. Não passei frio, não passei calor. Foi perfeito. Simplesmente perfeito. Em algum momento, assim, que eu estava dançando um pouco mais, eu ficava mais de boa. Mas aí, de repente, eu parava um pouco, né? E aí, já vinha, batia um geladinho. Então, ficou perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. A única, assim, para ficar perfeito, perfeito mesmo, era eu, a Zeca Tatu aqui, não ter usado salto, né? Porque aí eu fiquei com o pé doendo. Foi o único erro que eu cometi mesmo. Eu achei que a gente não ia ficar tão tarde, mas meu marido nunca dá, né? Ele sempre quer ficar um pouco mais. E aí, fiquei um pouquinho mais cansada do que eu imaginei. Mas tudo bem, deu tudo certo. Estava belíssima, me senti gatíssima, foi excelente. Na próxima, eu tenho que lembrar, rolês nunca de salto. Não sei por que eu quis colocar salto. Mas, enfim, como eu disse para uma amiga, fui moleca. Acontece. Look de hoje, de domingo. Estou me redimindo com o pessoal do Instagram, porque eu não tinha feito nenhum look com saia plissada preta. No 7 dias, 7 looks com saia plissada. Então, estou eu aqui com minha saia plissada preta. Ela é bem longa, então assim, gente, truque, 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 truque. Não adianta falar de fazer barra, não vou mandar fazer barra. No máximo, daqui a pouco estou passando a tesoura aqui em casa mesmo. Subi ela até aqui em cima. Mas olha que legal como ela fica, está vendo? Eu estou com dó de passar a tesoura, porque se eu quiser usar de vestido, gente, isso aqui está belíssimo de vestido também, hein? Você entendeu? E o comprimento está bem mara. Se eu cortar, eu acho que ela vai ficar... Não sei se eu vou gostar tanto, acho que eu prefiro esse comprimento. Então, eu estou assim. Se eu corto, se eu não corto... Será que eu vou usar como vestido? Eu achei isso aqui, esse vestido é a minha cara, porque olha como ele ficaria bem amplo. Não sei o que eu faço. Vocês querem me ajudar? Essa ajuda aí eu estou aceitando. Porque se eu cortar, eu acho que ela vai ficar mais curtinha assim. Não fica ruim também, né? Tem que tomar cuidado só o tanto que eu vou cortar. Talvez eu não deva cortar tanto assim, né? Só o suficiente, talvez, para conseguir usar ela longa sem salto. Porque ela, aqui embaixo na cintura, não dá. Ela fica um longa que para mim tem que usar com salto. Sabe? Olha o tanto que eu subi aqui, ó. E está sobrando só isso aqui embaixo. Enfim, eu ainda não decidi. Quando eu não decido, eu não faço nada, gente. Se eu não decidi se eu vou fazer barra, se eu não vou, se eu vou cortar, se eu vou querer aproveitar. Aí eu não faço nada. Tipo, eu travo. Então, no momento eu não sei. Estou dando esse truque e estou de boa com esse truque, sabe? Não é uma coisa que me incomoda, não. Ai, não está portando? Não, gente. Normal. Tipo, não está realmente incomodando. Ela acha que é bom e tal. Então, sei lá. Eu estou super de boa. Talvez eu não faça nada. Estou de boa, né? E aí coloquei um tênis super confortável. Porque hoje essa é a única opção. Afinal de contas, ontem eu destruí meu pé no salto. Eu gosto dessa pegada bem esportiva também, meu balance. Como eu falei, a saia plissada longa da Shein. Camisetinha do Snoopy, que eu adoro usar ele quando eu estou de preto assim. Acho que também tem os detalhes do Snoopy em preto. Enfim, da C&A. Bolsa Guess. Belíssima. Estou amando. Acho que tem uma época, quem é daqui dinossauro vai saber. Eu só usava a bolsa transversal. Voltei, acho que precisa falar, gente. Estou amando usar a bolsa transversal. Acho que fica super descolado. Enfim, estou gostando. Colar. Renner, mas é velho. Óculos. Velhíssimo também. Não sei nem onde que é. Shein, Shopee, Aliexpress, X. Minha maquiagem de sempre é só sem delineador. Porque estou meio atrasada. Enfim. Gente, deixa eu contar para vocês. Quem viu o vlog, viu. Viveu junto. Além de ter acontecido o que eu falei, que a coca explodiu antes da gente sair ontem pela cozinha toda. Inclusive hoje de manhã. Terminei de limpar melhor ela. É por isso também que eu estou atrasada. Ontem à noite, quando a gente chegou do rolo, a gente ainda ficou presa no elevador. Menina. Ontem acho que não foi o nosso dia. Loucura. A gente ficou 40 minutos presa no elevador às duas horas da manhã. Foi incrível. A gente saiu agora quase três. Excelente. Enfim. É isso, meninas. Para mais detalhes, vejam o vlog. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa semana de looks. Tivemos muitos looks. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários qual foi o seu look favorito. E não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante para mim. Ou só o seu coração, o seu amor para a minha pessoa, que me ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.